O César Teu sorriso sincero Me levou ao infinito De sonhar acordado De viver sem explicação Princesa, você conquistou o meu coração Pequena O teu jeito tão lindo Os meus braços te desejar De te ter bem segura De sentir tua respiração Pequena, eu vou conquistar o teu coração O sonhar acordado Te amar sem explicação Pequena, você é tão grande no meu coração O sonhar acordado Te amar sem explicação Princesa, princesa Princesa, você tem castão Pra te amar Pra te amar assim Essa parte estou criando agora pra ti O sonhar acordado O sonhar acordado Te amar sem explicação Te amar sem explicação Te conheço Te amar sorriso Eu te amo Junto ao meu Princesa, eu quero você Todinha pra mim Todinha pra mim